Vamos agora ver a dona do buffet, que tá preparando esses docinhos maravilhosos, essas delícias pra nós. O que é que ela tá achando da festa? Dona Sônia. Dona Sônia, fala pra nós um pouquinho o que é que a senhora acha de Yasmin, como é que tá sendo a festa, tá sendo aquilo que a senhora preparou, que a senhora tinha, assim, um propósito pra festa? Yasmin me superou, assim, né, na hora que ela entrou ali, parecia uma atriz, né, bem descontraída, carismática, fofa, linda. E ela tá curtindo a festa também, né, eu tô adorando também, todo mundo tranquilo. Está sendo o que a senhora imaginava? Tá sim, tá tudo ótimo. Tudo maravilhindo, né? Tudo maravilhindo. Bem, essa é a festa de Yasmin, com Dona Sônia. Do buffet, a arte Maria Festa. Do buffet. Arte Maria Festa. Arte Maria Festa. Tudo lindo, preparado pelas mãos maravilhosas de Dona Sônia. Para vocês. Telefone pra contato do buffet. Telefone pra contato do buffet, 3356-0099. 3356-0099. O que é mais, Torcísio, que fala?